Fala meu povo Sexto, 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 sexto Eu posso ficar nisso pra sempre Eu também Esse é o problema, a gente casou por isso Porque a gente podia ficar nisso pra sempre Viemos aqui responder a sua pergunta do Instagram Mentira, porque não são as mesmas pessoas Às vezes são, mas às vezes não são Mas é bom expor Quem nos segue no Instagram, aqui no Youtube Exatamente, a gente recebe Algumas perguntas constrangedoras Gente, se metendo na nossa vida De fato Só porque tá de quarentena Pode se meter na minha vida Boletos, quem tem, quem não tem Eu tenho vários, querem alguma mentira Não é um vídeo de discussão Não, a gente não vai ter DR nesse vídeo Ai que sem graça, acabou o vídeo Vai ter DR Vai ter DR Enfim, pedimos lá no Instagram hoje mais cedo Cinco horas da tarde, pra ser mais exato Viu que eu botei uma coxinha Não, três horas com o almoço Uma coxinha saque ali em cima Ah, não tinha visto Interessante Foi isso que você demorou dez anos fazendo Pra gente gravar o vídeo Não começa fazendo essa carinha de dó Que aí as pessoas ficam Uh, a crise é maldosa Uh, a crise Tá tão mal atrás das câmeras Graça Vidiu lá no nosso Instagram Apareceu no nosso Instagram Se você ainda não segue a gente no Instagram Siga Esse é o momento Ah, mas eu não tenho Instagram Cria um Instagram Pelo amor de Deus Só pra seguir a gente 2020 Cria um Instagram agora É Entendeu? Tu nunca ouviu a frase de Quem não está online, não está? Não existe? É isso que eu queria dizer Eu queria uma parada que rimasse com online Quem não está online Está offline Vamos começar as perguntas Vou começar logo com a do Má Matos Má Matos A pergunta é a seguinte Tu sabe que eu vou criar nomes novos Pretende ter filhos? É isso que eu ouço na minha vida Eu estou aqui todo dia trabalhando E as pessoas querendo Querendo tomar conta do meu útero Eu juro pra vocês Que eu vou criar um apoia-se pro meu útero As pessoas que bancarem A existência do meu útero Que pagarem mensalmente 900 reais por mês Entendeu? Vão poder Vão poder se meter Perguntar quantas vezes quiser Sobre como está meu útero Como está meu ciclo menstrual É É isso Você vai poder fazer qualquer pergunta Sobre o meu útero E a resposta pode ser sim ou não Pagando Pagando Eu vou monetizar o meu útero Porque ele está valendo mais do que eu mesma Isso pode virar um super negócio Não é? A menina lá nos Estados Unidos não vendeu água Que bebê tomou banho É Mas aí é fim Eu vou vender meu útero agora Não Não vou vender É outra coisa Não pode falar isso na internet Ai meu Deus Ela quer vender o útero Não é isso Eu vou monetizar Criar uma poupança Barriga de aluguel É Vou criar uma poupança Para o meu futuro filho Entendeu? Vocês que tanto querem que meu útero trabalhe Seja preenchido com o feto lindo crescendo Filho deste espécime maravilhoso aqui ao lado Pague por isso Meu Deus Que coisa horrível Porque isso pode ser interpretado de uma forma muito de onda Se uma pessoa me mandar um inbox perguntando se eu pretendo ter filho Eu também posso interpretar como eu quiser Concorda, Espanda Mendes? Que concordo Mas sim Sim Mas me deixa em paz com o meu útero, hein? Obrigada Hum Algum plano Para fazer o canal crescer mais Eu não vou falar mais de quem é não Porque é de todos vocês Ah, fala de quem é Fala de quem é Não É de todos vocês Quem é? É de todos vocês Eu quero saber porque às vezes eu... Meu amor Algum plano para fazer o canal crescer mais? Você acha que eu estou aqui brincando? Você acha que isso aqui é uma... Eu joguei um negócio no chão O cachorro pode pegar A pergunta é composta Algum plano para fazer o canal crescer mais? Ou tem alguma meta de bater 200k esse ano? Meu amor Eu posso ter... É virginiano, não é? Todas as metas É alguém que eu conheço, não é? Todas as metas do mundo Ah Tem que alcançá-las Apenas A gente quer crescer o canal Não, olha só Vamos lá Vamos explicar Porque tem virginianos assistindo Tem E eles precisam de fatos e dados Querem saber se tem uma planilha com projeção Tem um planejamento? Tem 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 planejamento para criação de conteúdo Tem Tem planejamento para publicação de vídeo de live Tem Tem planejamento a longo prazo das séries que vão lançar E dos filmes que vão lançar Tem Tem planejamento levado pelos comentários de vocês nos vídeos e no Instagram Tem planejamento de crescimento e metas para crescimento Tem planejamento de tudo É isso que ele quer dizer? Eu sou fascinado por planilhas e planejamento de números e fatos e dados Existe um fator que diferencia o nosso canal de outros canais Sim Que talvez tenha um crescimento muito acelerado O primeiro fator que eu considero mais importante de todos para isso acontecer É que a gente não trabalha conteúdos virais A gente não fica pesquisando o que está bombando para falar daquilo Seja vazio ou não o que a gente tem para falar Só para estar com muitas pessoas acessando o nosso canal através de um conteúdo que está sendo comentado Isso Então isso a gente não faz A gente só cria conteúdo que a gente quer, que a gente gosta e que a gente quer falar disso Ponto Então o primeiro espectador do nosso canal é a gente mesmo É Isso Já faz a gente cair 20 casas Entendeu? Dê 20 passos para trás no tabuleiro aí porque está errado De acordo com o YouTube Quando uma pessoa cria um canal do YouTube Ela quer ter milhões de seguidores Sim Quando nós criamos um canal do YouTube A gente queria comunicar com qualidade A gente queria falar aqui, entendeu? Ou seja Diferente Eu não crio conteúdo no YouTube E a Cris não cria conteúdo no YouTube Para atingir milhões de pessoas Não Mas é para você gostar Exato A gente não pensa que tem milhares de pessoas assistindo a gente Como tem normalmente A gente pensa que tem uma única pessoa É você, entendeu? É para você É bem íntimo aqui o que a gente faz É Então assim A gente não busca por tambes exploratórias Entendeu? Eu poderia estar com um decote Esfregando o meu decote na cara de todos na thumb Ou sensualizando nas thumbes Fingindo demência aqui Chamando vocês por coisas que... Poderia Mas não estou porque eu não quero E aí cada um faz o que quer da sua vida Entendeu? Quem quer mostrar o decote mostra Quem não quer mostrar o decote não mostra Pandamente podia estar mergulhado Besuntado numa banheira de Nutella Poderia Já pensou Mas não está Mentira, nunca pensou Mas não está Não é, Pandamente? Não estou Então assim Julgo quem mostra o decote E quem mergulha na banheira de Nutella Não porque eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida dessas pessoas Mas aqui na nossa vida No nosso quadrado No nosso habitat natural do nosso canal A gente literalmente faz o que a gente faz ali sentado no sofá O que a gente faz lá embaixo na casa dos meus pais O que a gente faz na casa dos amigos Você sabe que essas direções que você dá Confunde absurdamente as pessoas É assim, a gente faz exatamente o que a gente é na vida Você fica falando que a gente vai lá pra baixo Por causa dos seus pais As pessoas acham que seus pais moram no nosso porão Porão Junto com os unicórnios Todos guardados aqui embaixo Obrigada É isso então Então assim Nosso plano pra crescer o nosso canal É continuar crescendo organicamente Continuar entregando o conteúdo que a gente acredita Continuar vendo as pessoas chegarem no canal Ah, mas vocês não gostariam de ter 200 mil inscritos 500 mil inscritos Um milhão de inscritos Sim Isso A gente sabe como fazer A gente tem amigos que fazem A questão é a seguinte, Cris Você se incomoda se não chega a 200, 500 mil? O que você está fazendo pra esse canal pra crescer É, entendeu? Porque eu estou trazendo vídeos diários Eu faço as minhas planilhas Agora você apresenta Você chega pra... Tu não está fazendo sua parte Você chega no seu grupo do WhatsApp e fala assim Nossa, que vídeo legal Eles são muito supimpas e pimpões Entendeu? Tu não faz isso É Aí tu vem... Ninguém me manda print disso Entendeu? Aí tu vem cobrando meta de mim Cara Eu vou passar e cobrar de você Não, mas assim É brincando agora De uma forma bem honesta Assim, com os conteúdos gerados A gente sabe qual é É que eles ficam muito preocupados Quando eu brinco desse jeito É, mas assim A gente sabe qual é a thumb que faz crescer Sim A gente sabe qual é o título que atrai mais gente A gente sabe quais são os assuntos que atraem pessoas E a gente sabe exatamente qual é o estilo de vídeo Que a gente deveria fazer Para crescer o canal rápido Isso A gente escolhe não fazer Porque nenhum deles faz o nosso estilo E aí em algum momento Dessa linha aqui de produção Para crescer o canal A gente se questionaria Porque chegaria uma hora Que a gente ia ficar Cara, não estou me sentindo bem Não estou sendo eu mesmo Vou mudar É E aí seriam falsos seguidores Porque eu ia... Trabalhar por quantidade Não por qualidade Deixaria de a gente ser nós mesmos É Ó Perderia a nossa essência Outra pergunta Dariam mais... Poxa, eu queria nomes, Cris Dariam mais uma chance para a Parasita? Daria Sempre Sempre Posso assistir 500 vezes Não tem problema Mas para a Fleabag Ai, complexo Outra pergunta Essa pandemia abalou o financeiro de vocês? Ah, sim Abalou o financeiro É porque isso é muito complexo para uma empresa, né? Porque existe receita Que é o que você gera com o seu trabalho como empresa E existe lucro Que é o que você, pessoa física, lucra com o trabalho que você fez É Lucro é muito inferior à receita Muitos trabalhos deixaram de existir por causa dessa pandemia Exato Então, nossa receita foi muito abalada pela pandemia, sim Nossos planejamentos foram muito abalados Então Os projetos que a gente tinha Projetos espontâneos que a gente envia para empresas e tudo mais Muitos foram abalados realmente Então, sim De um modo geral, sim Muitas viagens Outra pergunta Qual outro youtuber que nunca fizeram Vocês teriam vontade de fazer uma collab? Ah, nossas collabs são medidas de formas diferentes, eu acho, né? A gente não escolhe pela pessoa A gente escolhe pelo conteúdo mesmo, né? É A gente faria a collab com qualquer pessoa Depende do conteúdo Porque é aquele negócio Eu não vou fazer algo que desrespeite você Que está aí Nunca É isso Eu acho que é basicamente isso, assim Enquanto tiver assunto, enquanto tiver conversa Por exemplo, eu não convidaria para fazer collab com a gente Ou para participar de um projeto, de uma entrevista Uma pessoa que não sabe conversar É Que responde do tipo sim, não Ah, tipo assim, sei lá Não conversaria Porque eu gosto de conversar, né? Então Ah, a gente fez diversos collabs no ano passado Com o projeto Sim Do Contestão Verdade Foram vários É collab É Netflix, Globoplay ou Amazon Prime Video? As três Qual a melhor? Ah, não é Nenhuma É tipo Marvel ou ODC, né? É Precisa de todos É Nesse momento nosso de Valdemar Ó, a gente adora todos Sim A gente realmente fica sentado Tipo, hoje vamos assistir qual? E a gente escolhe um Sim A gente muda para o outro Tipo, a gente sempre está realmente mesclando de um para o outro Vocês pensam em fazer clube do livro para Harry Potter? Nossa, seria incrível Pensar a gente pensa Não, amor Você quer fazer clube do livro de His Dark Materials Quero Você quer fazer de Crônicas Saxônicas Que são 357 livros Você quer fazer de Harry Potter Quero Ah, sim Não estamos tendo Mas está vendo por que as metas são confusas e o financeiro é abalado? Outlander 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 também Quero sim Ai, queremos tanto A gente quer Mas querer é poder? Na maioria das vezes, não Não é O que faremos para esperar a próxima temporada de Outlander com sanidade? Veremos outras coisas É a resposta para qualquer série, essa pergunta É verdade Se você pudesse trabalhar em alguma função, seja produzindo filmes ou séries, qual seria? Filmes Roteirista Ah, professora Você não entendeu É para prestar atenção no livro Eu estou aqui com a onda, né? Filmes Você trocaria um carro por um liquidificador? Sim Me lembrei ainda Comemora, né? Filmes Roteirista Roteirista Você também? Não, acho que eu estou respondendo por você porque você respondeu errado Eu responderei a produção Gosto muito de produção Eu preferiria fazer um roteiro de filme do que de série, sabia? Tá Porque existe uma pressão externa muito maior De filme eu fingi é isso aí O Panda Mendes seria aquele roteirista, tipo o roteirista de upload O que você acha da teoria X que um fã do filme que você escreveu o roteiro acha? Aqui, ó Eu achei uma bosta Porque a minha é muito melhor Não, ele nos dois últimos episódios Ele ia ficar irritadíssimo Porque ele ia ter uma outra ideia De uma parada no final, assim Tipo, reta final da série Ele ia ter uma outra ideia Que ia ser muito melhor do que ele estava fazendo Sabe o que é? Panda Mendes, terceira vez Me deixa terminar a frase String 3, tá fora Esse canal fica insistindo que eu te interrompo Mas tá difícil É, hoje é mesmo O que acontece? Aí ele ia ter uma ideia brilhante no final E ele ia falar Ih, mó bosta esse roteiro que eu estava fazendo aqui Mas como já está tudo gravado Eu vou mudar aqui como se nada tivesse acontecido E todo mundo vai achar incrível Só que não vai A gente vai fazer um vídeo depois reclamando desse roteiro bosta Que mudou do nada no final Eu prefiro o Panda Cut Panda Cut Panda Cut é muito bom Uma coisa como roteirista talvez eu tenha problema Que é o diretor Mudando as minhas ideias Eu ia ser diretor Nossa, não seria mesmo Eita, mas Aqui, por exemplo Por exemplo Esse vídeo Eu gosto de colocar a pergunta bem aqui Aí a gente falou Quero fazer diferente Pra testar novas áreas Pra dar mais fluidez Mas aí vai ter comentário agora Dizendo realmente Panda Eu prefiro com as perguntas na tela Ah, vocês que lutem Próxima pergunta Quem vocês seriam em Fleabag? Tem alguém que morre em Fleabag? Próxima pergunta Eu queria nomes Por que você não tá falando de nomes? Por que não? Fala o nome de um pelo menos Vocês contratam pessoas para ajudar no trabalho? Contratam pessoas para ajudar no trabalho? Sim A gente tem pessoas que trabalham com a gente Isso, tem Não é só Tipo, 90% do trabalho aqui 99% do trabalho do YouTube é feito por nós Verdade Mas tem umas outras paradas Temos o Clube do Livro, como falaram Que a gente tem duas pessoas do nosso lado Temos o site Que tem mais três pessoas do nosso lado O Instagram Tem mais uma pessoa do nosso lado E às vezes essa pessoa que tá no Instagram Que tá no site E é isso, gente Mãe, a gente recebeu uma pergunta em italiano Mas fala quanto tá aqui Consigli percosa De novo De vedere Su Netflix Grazie É isso mesmo Mas isso é italiano De que nunca falou italiano Mas presta atenção Como parlare Vai lá, parlare Consigli percosa De novo De vedere Su Netflix Tu falou exatamente igual Não E ainda não falou grátis Grátis é mia Não tem mia Só tem o grátis e sorrisinho Sorrisinho é mia Mas eu acho que essa pessoa Que é uma dica de alguma coisa Pra ver na Netflix Consigo pôr O novo da vedere Qual que é qual coisa Qual coisa Qualquer coisa Qual coisa De novo da vedere Da vedere Una matina Mentira Não tem ideia Não tem Mas obrigada pela mensagem Ah, mas aí agora eu fiquei curioso E se for palavrão? Não, não é Nossa É, é Pode ser A gente vai ser banido pelo YouTube italiano Quero começar a indicar filmes e séries que curto Tô com vergonha Dicas para timidez Mas são coisas muito diferentes isso aqui Ah, eu não sei dar dicas para timidez não Porque é só fazer É, gente Liga e faz A gente também fica com vergonha Exato Não parece A gente fica O dia que é? Tem dia que a gente fica Hum, mas eu não queria falar disso Mas isso não é vergonha É critério O nome disso A gente não tem critério não Nenhum Mas assim Existe uma coisa chamada talento Não Aqui Deixa eu te falar uma coisa Que lixo Calma, deixa eu falar Você Existe uma coisa chamada talento Todo mundo tem talento Ai, graças a Deus Pra fazer tudo Pelo amor de Deus Vai, sério E talento não Por mais que falem que é uma coisa que nasce com você Não é Nasce É uma coisa que você tem Não Trabalhando O Pandamen diz Na psicologia Existe o talento nato E o inato Existem coisas que você pode desenvolver talentos sim Ao longo da vida Tudo pode ser desenvolvido ao longo da vida Você tá falando o contrário do que você acabou de dizer Enfim O que você faz pra timidez? Começa sozinho Eu acho que essa é a melhor dica Tipo, se tranca no teu quarto e faz Ah, ficou ruim Faz de novo Ah, ficou ruim Faz de novo Vai fazendo até ficar bom Até você achar que ficou bom Isso Quando você achar que ficou bom Publica Ainda vai tá ruim É Mas aí tu vai melhorando com o tempo Ó, tem criador de conteúdo Que eles colocaram É Como é que é? Protegido no YouTube Isso Ou seja Ninguém consegue ver se não tiver o link Aí ele mandou o link Pra algumas pessoas confiáveis Tipo seus amigos Sabe o que fez isso? Jout Jout É isso que eu ia falar Obrigado por estar aqui no texto Chegou o fim da história Vamos lá Se o criador de Black Mirror está com medo Imagina a gente É isso É apenas uma reflexão Não é pergunta É uma reflexão Como vocês separam a leitura Pra conciliar com outras coisas? Por capítulo, por página, por capítulo sempre Quem você faria no The Circle? Você faria algum fake? Ah, então eu pensei que era um personagem Não Porque eu ia falar assim Circle, escreva Não Circle, mensagem Mensagem Escreve aí Circle, escreve aí Circle, mensagem Bom dia, grupo Interrogação Não, esclavação Eu não tô perguntando Se tá bom dia pro grupo Vai ser engraçadíssimo A gente não poderia ir junto, tá? A gente não ia conseguir Concluir uma mensagem Vai, fundamentalmente Quem você seria no The Circle? Seria fake? Eu seria fake De um velhinho Porque ninguém ia tirar o velhinho Todo mundo ia ter dado Um velhinho fofinho, sabe? Tipo assim De up e altas aventuras É, cara, fofinho Tipo com a mãozinha assim E aí falando tipo E aí, rapaziada? E aí, mulherada? E aí, rapaziada? Tudo bom com vocês? E eu ia ficar fazendo a voz O tempo inteiro Esta mocinha Mas que pervertido Era No meu tempo Ó, outra pergunta Ia ser divertido Se não ia participar no Circle Eu não iria pro Circle Porque eu não ia ter Capacidade Eu ia ficar muito Irritada, gente No Circle Eu penso naquilo ali E me irrita Não tem condições Sério? É, o confinamento Aquele apartamentinho Eu ia ficar muito nervosa Mas você pode Tipo Ir pro top É, mas eu ia ter que ficar Fazendo coisas o tempo todo Atividades Obrigações Não ia conseguir Assim Eu ia ficar tipo Minha vida tá parada E eu tô aqui fazendo Esse negócio Não sei Eu não gosto de reality show Me colocando dentro Sabe? Eu gosto de espectador Assim só Cris Eu adoraria Então eu vou sozinho Eu vou me inscrever Tá bom E nem você Eu acho Olha, olha Vocês por aí É difícil trabalhar Com o que vocês fazem? É Acho que todo trabalho É difícil É difícil trabalhar Com o que a gente faz Mas a gente ama Sim Mas eu acho que Todo trabalho desafiador É difícil É Todas as áreas Ontem a gente tava assistindo Uma série Foi uma série ou um filme? Acho que foi um filme Que a pessoa tava deitada O personagem tava deitado Né? E tava tendo barulho de sapo E aí a Cris falou Nossa Acordava junto Com o barulho dos sapos Aí eu falei Ah Teve uma empresa Que eu trabalhei Que eu acordava junto Com o barulho dos sapos É porque era cinco da manhã E os sapos Ficam fazendo barulho aqui Só pras pessoas não acharem Que você trabalhava num brejo Sabe? Porque ficou estranha a frase E aí E aí Aí eu fiquei conversando Com ela sobre esse negócio De acordar muito cedo Pra trabalhar E aí a Cris me parou E falou assim Tu tá ligado Que nesse momento Aqui sentado no sofá Comigo Nesse friozinho Você tá trabalhando É muito doido isso, né? E aí eu fiz Hum A gente é muito grato Pelo nosso trabalho E eu acho que Quando você tá feliz Dentro da sua atividade E tá grato Dentro do que você faz É porque está bom Pra você, sabe? Mesmo que tenham desafios E complicações Tá bom Então você vai continuar E eu acho que é esse o ponto Que todo profissional Precisa ir encontrado Tipo, se Nas adversidades E nos momentos tranquilos Você tem o mesmo sentimento É porque você tá no lugar certo Isso É isso Como vocês organizam o tempo Eu vou botar aqui na descrição Um link de um outro vlog nosso Falando de como a gente organiza O nosso tempo Acho mais fácil Essa daqui eu achei muito interessante Vocês tem algum registro De vocês jogando RPG? Sempre que vocês falam Fico curioso imaginando Cara, eu amanhã vou jogar RPG com meus amigos Aí a gente registra Via Hangout A gente vai registrar É, só um takezinho de stories Assim pra galera ver É porque eles sentem muita vergonha É, mas aí a gente não filma eles É, só a gente Mas aí a gente não vai estar Na mesma casa que eles Como sempre Então eles não vão poder dizer não Ai Ai Eles não vão ver nosso vídeo Uuuu Johnny Vini Enfim Cris e Panda Quais são suas séries preferidas? Adoro os vocês Adoro os Adoro os Vocês Cara Não tem Odeio essa pergunta É, essa pergunta é muito ruim Não tem próxima Acabou o vídeo Acabou Cara Eu acabei de postar Então eu peguei aqui as primeiras perguntas E eu acho legal a gente fazer isso de vez em quando Olha pra pessoa enquanto você fala com ela Bom, eu abri meus stories aqui Eu queria ver aqui se tinha outra Vou pegar aqui uma pergunta que entrou agora Entraram várias perguntas novas agora Mas eu vou responder no story só Porque é muita coisa É, vou pegar aqui uma pergunta nova Que é Eu estou tossindo Porque eu ri demais Como mudar a sua vida Quando não se tem perspectiva de outra realidade Cria a sua perspectiva Não é mesmo? Eu já passei por isso Eu já estive num trabalho Que a visão da sociedade era boa Mas pra mim não era O que eu posso te dizer é A própria vida encontra o caminho Você realmente tem que viver E passar por aquilo que você tem que passar Eu acredito muito nisso, sabe? Eu também E aí eu acho que Quando você não está se fazendo bem O destino tira do seu caminho É As coisas acontecem Sejam naturalmente por você Ou porque o caminho te levou pra outro lugar mesmo Então Fique tranquila, sabe? Viva a sua vida em paz Tenta não ficar ansiosa Tenta não ficar estressada Tenta não ficar acelerando as coisas O que tem que acontecer Entra no seu caminho E as coisas vão fluindo É E muitas coisas ruins acontecem Porque é um aprendizado pro futuro Sim Porque pode não ser um aprendizado pra você Mas pode ser um aprendizado pra alguém Que tá ao seu redor Sim Tipo, a vida realmente tem A vida tá conversando com a gente o tempo todo O universo conversa As forças do destino Conversam com a gente o tempo todo E o útero de Bambambang sempre fala Que o destino é inexorável É isso aí Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Essa é uma forma da gente se aproximar um pouquinho De trazer vocês pro roteiro do vídeo também Pra gente poder responder suas dúvidas Coloquem dúvidas aqui nos comentários Se tiver pelo menos aqui umas 10 perguntinhas A gente grava outro vídeo Só com perguntas do YouTube Boa Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau